A Faculdade de Educação Física está inserida em um dos maiores campos da Universidade e conta com uma estrutura completa, com quadras, ginásio, piscina, campo, pista de atletismo, biblioteca e salas de aula, tudo isso para garantir a formação completa e integral do estudante da FEV. Nossos professores e funcionários são altamente capacitados para intermediar a relação ensino-aprendizagem. Nós temos mais de 30 anos de história e isso nos ajuda a mudar os rumos da educação física no Brasil e no mundo. Nós oferecemos o curso tanto integral como noturno e nos dois cursos nós temos a possibilidade da licenciatura e do bacharelado e também da modalidade dupla, que você, possível aluno da FEV, vai entender isso no decorrer do curso. O importante é saber que as nossas disciplinas contemplam as áreas biológicas, exatas e humanas. De novo, fortalecendo essa formação integral do nosso estudante. No decorrer do curso, o aluno pode ter o contato com as atividades de extensão, então a gente quer que o aluno vá no extra-muros da Universidade, então ele vá ter esse contato com a sociedade e também a possibilidade de contato com a pesquisa, através da iniciação científica. Isso faz com que o aluno tenha contato com praticamente todas as áreas da educação física. E juntamente com isso, nós temos a parceria com os grupos de estudo e pesquisa que contemplam várias áreas da educação física. A nossa missão é formar profissionais altamente capacitados para lidar com os desafios desse mundo em transformação. O que a gente quer é que o nosso aluno saia competente para atuar nas mais diferentes áreas. Então, no esporte de alto rendimento, no esporte de lazer, no esporte adaptado, na gestão esportiva, nas academias, clubes, em entidades sociais, praticamente todas as áreas da educação física. Música